Folha TV, apoio Plainge. Tem um londrinense que vem fazendo sucesso nos gramados Brasil afora. E antes mesmo de chegar a maioridade, ele já é destaque na seleção e vem levantando a cobiça de grandes clubes lá fora. Abner Felipe Souza de Almeida. O menino de apenas 17 anos está em casa. Foram três meses sem pisar em Londrina. Abner cresceu na Zona Norte. A mãe ainda mora na mesma rua. E é onde ele sempre volta quando tem uma folga. Eu tenho tudo para sair daqui, da rua aqui, minha família, me levar para outro lugar, para um lugar melhor. Não sendo que não queriam falar que aqui é ruim, mas aqui eu me sinto bem, me sinto mais à vontade com meus amigos. Eu não quero sair daqui porque eu cresci aqui, né? Eu tenho muita convivência com os moleques, 17 anos juntos. A gente tem muita coisa juntos. E sempre quando eu venho para cá, eu fico muito feliz daqui. Eu não fico dentro de casa, só volto meia-noite, mas sempre na rua com meus amigos. É a minha origem, né? Nunca a gente pode esquecer da nossa origem. Revelado pelo PSTC, desde muito pequeno, Abner já sabia. Queria ser jogador de futebol. Quando eu ia para a escola, já pensava na educação física, né? Desde a hora de chegar essa educação física logo, para eu poder jogar a bola. Porque sempre eu jogava na educação física. E quando eu não jogava, eu ficava nervoso com o professor. Poxa, você não vai dar futebol hoje? Não, hoje não, é todo dia não. Eu não participava da aula, eu ficava de fora. Mas sempre quis jogar a bola, né? Sempre, desde pequeno. O nome dele está na camisa verde e amarela e não é por acaso. Do PSTC para o Curitiba e de lá para a Seleção Brasileira. O auge para todo jogador de futebol. Abner fez parte da Seleção Sub-15 e hoje é um dos destaques da Sub-17. A Seleção Brasileira, quando você vai para uma Seleção Brasileira, a gente é muito valorizada. Graças a Deus esse ano foi um ano muito importante para mim, porque eu despedi desde o campeonato, muito importante não só para mim, mas para a Seleção Brasileira. que eu sou americano e mundial. E eu fui muito bem no seu americano. Aí foi onde surgiu mais a especulação de grandes clubes da Europa, que eu tinha um destaque do Brasil. Aí já ficou pensando muito, muito estima vindo. Aí foi onde eu fui para o mundial. Aí fui também bem, mas infelizmente quando eu saí a Seleção, aí o campeonato é muito importante para mim, para a Seleção Brasileira. Sub-17 é importante, é muito importante, porque é o seu ano. É o seu ano, é o seu momento de mudar a sua vida, né? Porque muitos jogadores, hoje assim, para brilhar, já estão brilhando com 18, 17 anos. Então, você pode brilhar com mais para frente, com 20 anos, mas é um pouco mais difícil, mas com 17 um pouco já depende mais de você. Sonho de todo menino e apaixonado por bola. A Seleção era também o sonho de Abner. E ele ainda se lembra da estreia com a verde e amarela. Quando eu ia ver a Seleção Brasileira, eu não tinha caído da ficha, né? Porque eu estava na Seleção Brasileira, eu fiquei olhando assim, entrei em campo, aí cantando o wino assim, eu não percebi muita atenção no wino, mas fiquei assim, observando e falei, caramba, quem diria que um dia eu ia estar aqui, né? É aí que vem a questão de Deus lá de cima, é uma pessoa que eu acredito muito e a sua vitória vem. O lateral esquerdo tem como ponto forte as assistências, desempenho que o projetou para o mundo, despertou interesse dos ingleses Chelsea e Manchester City e do Roma. Há quem diga que está de malas prontas para a Itália, numa transferência por 5 milhões de euros, algo em torno de 15 milhões de reais. A Abner garante que é só especulação. Não tem nada concreto ainda, né? Não tem nada certo. Tem algumas coisas tão avançadas, assim, para quase fechar, mas não tem nada certo ainda. Mas para eles, jogar lá fora é um caminho natural. Ah, é o meu sonho, eu falo para ela, meu pregário também fala para ela, meu tio, mas eu já falo para ela, né? Aos poucos ela vai entendendo, mas ela já vem entendendo mais, já vem e já fala para a mãe, vai preparando a sua cabeça, né? Porque sempre tem uma hora. E eu falei para ela que é o meu sonho e ela falou, se é o seu sonho, você vai. A promessa brasileira tem os próprios ídolos do futebol. O meu ídolo hoje é o Marcelo, mas os jogadores que eu admiro muito, o Alex do Curitiba e o William Farias. Eles não são da minha posição, o Marcelo é, que é um ídolo meu, mas o que eu admiro mesmo é o Alex e o William Farias do Curitiba. Ainda jovem, Abner se preocupa em não perder a cabeça e o rumo da carreira. Sabe que é referência para muitas crianças. Aí que eu tenho que continuar trabalhando mais ainda para eles se espelharem e me façam grandes jogadores, né? De eu precisar querer mostrar para eles e começar a fazer coisas erradas. Aí eu já vou perdendo um pouco mais deles, quererem ser igual a mim, entendeu? É o tempo que eu tenho. É que eu trabalho mais ainda para eles serem igual a mim, porque eu me sinto muito feliz. Quando eu vou lá, eles falam, eu me espelho em você, Abner, e tudo o que você fez. Eu me sinto muito feliz quando eles falam isso para mim, né? Eu sempre procuro trabalhar para eles serem, passar as coisas direitas para eles, para eles poderem seguir esse caminho também. Por causa de uma lesão no joelho esquerdo durante o Mundial Sub-17, Abner pôde apenas assistir a derrota para o México nos pênaltis pelas quartas de final. Férias forçadas que não desanimam o jogador. Porque a hora certa vai chegar, sempre tem a sua hora. Você trabalhando, a sua vitória vai vir, um dia vai vir. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma